Eu avisei Vem, vem, vem No fundo queres me tocar Tu mesmo estás te enganar Estou a dar para rir, mas teu bumbum me põe crazy É verdade, fico Teu corpo põe ativo Não atendes mais eu ligo Também eu estou-me a cagar É verdade, fico Teu corpo põe ativo Não atendes mais eu ligo Eu avisei Eu avisei Vem, 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 vem No fundo queres me tocar Tu mesmo estás te enganar Estou a dar para rir, mas teu bumbum me põe crazy É verdade, fico Teu corpo põe ativo Não atendes mais eu ligo Também eu estou-me a cagar É verdade, fico Teu corpo põe ativo Não atendes mais eu ligo Eu avisei Eu avisei Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem No fundo queres me tocar Tu mesmo estás te enganar Estou a dar para rir, mas teu bumbum me põe crazy É verdade, fico Teu corpo põe ativo Não atendes mais eu ligo Também eu estou-me a cagar É verdade, fico Teu corpo põe ativo, não atende mais, eu ligo Eu aviso Eu aviso Vem, 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 no fundo queres-me tocar, ei, tu mesmo estás tendo a nada, ei Estou a dar para rir, mas teu bumbum me põe crazy É verdade, fico, teu corpo põe ativo, não atendes mais, eu ligo Também eu estou-me a cagar É verdade, fico, teu corpo põe ativo, não atendes mais, eu ligo